Olá, tudo bem com você? Como é que você tá? Muito prazer, meu nome é Anderson, seja bem-vindo a esse canal. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu joinha e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Bom, queria fazer uma simples reflexão hoje a respeito da vida da largada. Sabe, muitas das vezes a largada precisa passar por uma transformação para virar uma borboleta. Eu estava pensando a respeito disso, às vezes a nossa vida se encontra como uma largada, ninguém quer estar perto da gente, parece que as coisas não acontecem, mas de repente, no sobrenatural, algo poderoso acontece. Quando a largada passa pela transformação para virar uma borboleta, você vê que as coisas parecem mudar, parece que fica mais fácil, todo mundo agora quer ver uma borboleta. E como é bonito ver uma borboleta voando. Eu estava pensando a respeito sobre isso, para a gente viver o sobrenatural, é necessário a gente primeiramente viver o natural. Quando a gente olha a vida de Davi, a gente vê que Davi, ele venceu Golias. Mas antes disso, no natural, Davi já tinha vencido o urso, Davi já tinha vencido um leão, e ninguém tinha visto. Mas ele se encontrava ali no natural, vivendo a vida dele, e de repente, algo sobrenatural acontece, surge uma oportunidade, e agora ele está de frente de Golias. Sabe, e todos estão vendo ali o sobrenatural de Deus acontecer na vida dele. Mas primeiramente, ele viveu o natural lá atrás, quando ninguém via, quando talvez ninguém queria estar perto dele, talvez quando ninguém queria ser amigo dele. E a gente olha a vida de Pedro também, a gente vê que Pedro, muitas vezes, Pedro foi pescador, Pedro vivia o natural, mas de repente Jesus se encontra na frente dele, ele fala, mestre, deixa eu ir contigo. Ele fala, vem. E Pedro agora passa a viver o sobrenatural. Ele nunca tinha andado sobre as águas, mas agora ele passa a viver o sobrenatural. E a gente, às vezes a gente vive de uma maneira natural, mas de repente o sobrenatural de Deus acontece. Eu estava pensando a respeito sobre isso, e como nós precisamos viver uma vida no natural, para que de repente o sobrenatural aconteça. E para a gente viver uma vida no sobrenatural, a gente precisa, precisa viver naturalmente. Como assim, Anderson? Sabe, às vezes a gente, para a gente manifestar algo que vem da parte de Deus, é necessário que a gente viva uma vida para Deus. Sabe, muitas das vezes Deus vai te usar de uma maneira tão simples, mas tão direta, mas tão objetiva. E tudo que a gente precisa, queridos, é viver o sobrenatural. O sobrenatural não precisa você simplesmente correr atrás dele. Ele vai correr atrás de você. Eu costumo dizer que as oportunidades, de repente Deus coloca uma oportunidade na sua vida, mas para que isso aconteça é necessário que você viva primeiramente as coisas simples, as coisas que talvez ninguém quer viver, as coisas que talvez pessoas... Sabe, nós olhamos a nossa vida e nós queremos viver tantas coisas grandes, nós almejamos tantos sonhos muito grandes e isso não está errado. Mas primeiramente a gente precisa viver o natural, as coisas simples, coisas que talvez ninguém queira fazer, ninguém gosta de orar pela manhã, às vezes ninguém gosta de ler a Bíblia, e são essas coisas naturais para a gente viver o sobrenatural. O problema é que tem muita gente querendo viver o sobrenatural, mas não vive nem o natural. Então em nome de Jesus, essa manhã, queridos, viva o natural. Sabe, tire tempo com Deus, fale com Ele, agradeça a Ele por você estar vivo. Senhor, eu tenho orado, pedido, Senhor, aquilo que as pessoas não querem fazer, envia-me a mim. Sabe, tem horas que a gente tem que pedir para Deus enviar, para a gente fazer coisas que ninguém quer fazer. Eu não estou falando aqui que vai ser fácil, mas queridos, eu tenho certeza que não foi fácil para Davi derrubar aquele urso, não foi fácil para Davi matar aquele leão, mas eu creio, queridos, em nome de Jesus, eu creio nisso. E quando surgiu a oportunidade de derrubar o gigante, Deus colocou Davi ali. Deus poderia colocar outras pessoas, talvez Deus poderia colocar outras pessoas, mas talvez Deus quer colocar eu e você, para a gente fazer algo diferente nessa nação, para a gente fazer algo diferente no lugar que a gente está inserido em nome de Jesus. E se você se encontra essa pessoa, se você quer viver o sobrenatural de Deus, queridos, eu estou aqui para te dizer, viva primeiramente o natural, passe tempo com Deus, passe buscando a Ele no tempo certo, no momento certo, Ele colocará você no sobrenatural. Eu gosto disso, de repente, de repente, Pedro olha para um homem e fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é doido, levanta e anda em nome de Jesus. Então eu creio nisso, creia poderosamente que de repente você vai viver grandes coisas da parte de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria orar por você, eu queria que nós orássemos essa manhã e eu creio poderosamente na oração, eu creio que o Senhor está com os ouvidos atentos a nossa oração essa manhã em nome de Jesus. Deus Pai poderoso, Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver o sobrenatural, Senhor. Aquilo que vem do céu, Senhor, aquilo que acontece e as pessoas ficam pensando, nossa, como isso aconteceu. Mas, Deus, em nome de Jesus, nós somos homens e mulheres, Senhor, valentes, que acreditam no sobrenatural, Senhor, que acreditam no seu milagre, Senhor, que acreditam, Senhor, em tudo que o Senhor tem depositado na nossa vida, Deus. Deus, em nome de Jesus, essa manhã, Senhor, que nós possamos viver o natural, Senhor, da parte do Senhor. E no momento certo, Senhor, no tempo certo, onde o Senhor achar que nós podemos voar, Senhor, o Senhor haja na nossa vida uma grande transformação, Deus. Em nome de Jesus, não sei quanto tempo nós temos que passar no casulo, Senhor, mas no momento certo, o Senhor há de nos tirar do casulo, Senhor. O Senhor há de colocar uma oportunidade na nossa vida, Senhor. Eu declaro essa manhã oportunidades sendo criadas em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, Senhor, nos capacita primeiramente no natural, Senhor. Para que depois, Senhor, possamos viver o sobrenatural da parte do Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço essa manhã por cada vida, Senhor, que está nos ouvindo agora, essa manhã, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está nos escutando, Senhor. Age, Senhor, poderosamente na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, que procura, Senhor, verdadeiros adoradores, Senhor. O Pai procura verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, acha, Pai, os Davi, acha os Pedro, Senhor. Acha, Senhor, pessoas que estão dispostas a viver o sobrenatural da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar essa manhã poderosamente. Que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Não se esqueça de escrever, não se esqueça de deixar o joinha. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente, em nome de Jesus. Amém.